Rapaz, esse jogo serviu pra nos lembrar do que o senhor Kawhi Leonard é capaz de jogar, né cara? Realmente impressionante o que esse cara jogou hoje e que vitória, hein? E que vitória do Clippers, meu Deus do céu. Galera, vamos aqui falar sobre Clippers e Celtics, tá? Esse foi o grande jogo dessa rodada e foi o jogo que terminou de uma forma surpreendente, né? Porque o Clippers, um dos times que mais tem oscilado em toda a temporada, simplesmente dominou de ponta a ponta o Boston Celtics, cara. O Clippers venceu por 113 a 93, teve Kawhi Leonard jogando a barbaridade e teve a defesa anulando o Boston Celtics. Essa é a grande verdade. Vamos aqui falar sobre esse jogo, mas antes eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, galera. Primeiro período, né? O Clippers começou bem demais na defesa, foram cinco turnovers forçados. O Clippers não deixou nenhum jogador do Celtics ter mais de sete pontos no primeiro período. E o mais impressionante, o Clippers fez o Celtics ficar mais de três minutos sem nem pontuar. A gente tá falando do melhor ataque de toda a temporada, ficando mais de três minutos sem pontuar. Trabalho impecável da defesa do Clippers no primeiro quarto. E ofensivamente, cara, o Clippers foi muito sólido, foi muito seguro. O time teve 50% de field goal e 3 de sete na linha de três, cara. Primeiro período, assim, impecável do Clippers. Clippers conseguiu ali botar quatro pontos de vantagem. No segundo período, o Boston até que conseguiu colocar um pouquinho mais de pressão. Jason Tatham, né? Malcolm Brogdon veio bem do banco. O Celtics conseguiu encontrar algumas brechas na defesa do Clippers. Só que, cara, assim, rapidamente o Clippers se ajustou. E quando a marcação do Clippers encaixou novamente, cara, o Celtics não conseguiu penetrar, né, cara? O Kawhi teve um ótimo ritmo, ótimo ritmo no segundo período. Foram seis pontos para o Kawhi. Mas esses seis pontos vieram em momentos muito importantes, onde o Celtics ameaçava empatar. Então, o Kawhi escolheu muito bem os momentos em que ele pontuava, os momentos em que ele aumentava um pouquinho o ritmo. O Nicholas Batum veio bem demais do banco também. Foram sete pontos para ele com 100% de field goal. E o Clippers conseguiu levar nove pontos de vantagem para o intervalo. Até ali, até ali, o Clippers estava sendo perfeito na contenção ao ataque do Celtics. Perfeito, cara. Eu não tenho, assim, um A para falar da defesa do Clippers no primeiro tempo. Foi impressionante. No terceiro período, o Clippers conseguiu manter o ótimo desempenho defensivo. O time conteve muito bem a transição ofensiva do Celtics, o que é um trabalho bem difícil, porque o Celtics é um dos melhores times atacando em transição de toda a liga. Mas o Clippers conteve muito, muito mesmo a velocidade do Celtics. Acabou conseguindo não pagar nenhum arremesso, basicamente. O Clippers não deixou o Celtics se sentir confortável para arremessar. E isso fez muita diferença. E tendo o Kawhi Leonard muito bem, com 10 pontos e sem errar nenhum arremesso. E o Paul George tendo um excelente volume. O Paul George meteu sete pontos no terceiro período. O Clippers conseguiu abrir uma ótima vantagem. E no quarto período, não precisou nem utilizar os seus titulares durante todo o tempo. Pôde poupar, porque o jogo estava completamente na mão do Clippers. Cara, no final, o Clippers conseguiu a sua décima sexta vitória. E, sem dúvida nenhuma, a vitória mais dominante, a vitória mais consistente em toda a temporada. Já o Celtics, sétima derrota. E, na minha opinião, foi a derrota onde o Celtics mais foi dominado. Sabe? O Celtics teve jogos ruins. Algumas dessas derrotas vieram em atuações ruins do Celtics. Só que hoje, cara, o Celtics foi dominado. O Celtics foi anulado pelo Clippers. E alguns números ilustram muito bem isso. Por exemplo, o Clippers conseguiu limitar o Celtics a apenas 9 bolas de 3 convertidas. O Celtics chutou 9 de 39 para 3 pontos. E a gente está falando de um dos times, de um não, né? Do time que mais mata bola de 3 por jogo nessa temporada. O Clippers limitou esse time a 9 de 39 na longa distância. E outra, né, cara? 15 turnovers forçados. Impressionante o trabalho da defesa do Clippers. Por isso que eu falo que essa foi a derrota onde o Celtics mais foi dominado pelo adversário. Dando aqui alguns destaques individuais aqui do jogo. Kawhi Leonard, pra mim, foi o craque da partida. 25 pontos, 9 rebotes, 6 assistências. O que o Kawhi jogou foi sacanagem. Paul George também teve um jogo enorme. 26 pontos pra ele. E eu quero destacar também, perdão, o Marcos Morris, cara. Marcos Morris teve um jogo muito sólido. Foram 13 pontos pra ele. Explorou bem a média distância. Marcos Morris tem jogado muito bem, tá? Ele com o Kawhi ali estão fazendo uma dupla bem interessante. Gostei demais mesmo do Marcos Morris. Mas o maior destaque pra mim desse jogo é o coletivo do Clippers. Cara, que atuação forte, que atuação dominante, que atuação, sabe, que empolga de fato, cara. O torcedor do Clippers que assistiu esse jogo e não ficou confiante é maluco pra mim. É muito pessimista. Porque, cara, essa foi uma atuação de almanac do Los Angeles Clippers. Essa é a grande verdade, né? Mas, bom, essa foi a minha visão sobre o jogo. Quero saber a sua. Comenta aqui o que você achou. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E, se quiser assistir todos os jogos dessa temporada da NBA com a melhor qualidade possível, o NBA League Pass é a melhor opção. Cara, lá no League Pass você assiste todos os jogos da liga e consegue também assistir os jogos sob demanda. Se você não conseguir assistir no dia, você pode assistir no outro sem nenhum problema. Se quiser testar por 7 dias grátis pra ver se é bom mesmo, é só você clicar no link que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo, se cadastrar e ter 7 dias gratuitos de NBA League Pass, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde. Tá com o resumo de toda a rodada. Um grande abraço. Ótima madrugada pra você que tá vendo esse vídeo durante essa madrugada maluca. e ótimo dia caso você esteja vendo esse vídeo assim que acordou, tá bom? Inclusive, comente o horário que você está vendo esse vídeo. Agora, eu, eu irei me despedir, né? Eu irei mimir porque são 3 horas da manhã, né, meus amigos? O trabalhador precisa descansar. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.